do treino. E eu tô falando do grande Grêmio de 95. Tô falando do Grêmio que ganhou todos os títulos na época. É verdade. Sem dúvida. O Adilson também ia conversar com os repórteres, o capitão Adilson. E eu me lembro do Leão, quando tu pegou o Leão como técnico do Grêmio. Peguei, peguei. No Inter também, eu acho, né? Também, nos dois. O Leão ia pra sala de imprensa, sentava e dizia assim, o que vocês querem conversar hoje? É isso aí, é isso aí. O Evaristo Macedo contava as histórias dele de Real Madrid e Barcelona, lembra? Grande professor Evaristo Macedo, grande figura. Era outro tempo, Baldasso. Hoje, qualquer um aí virou superstar. Baldasso, obrigado pelo carinho. Aqui é só pra te dizer que assim como com o Baldasso, também conosco aqui, a KTO e a Zappei, viu? A Zappei tá... Tamo junto, tamo junto. Grande Zappei, grande KTO, nossos parceiros, grande parceiro, grande parceiro, tu tá com o teu carro regularizado aí ou não? Não, não. O Beto vai no aplicativo da Zappei que tu vê todos os débitos lá, só botar a placa no teu veículo. Não, e resolve na hora e pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Não, e qual é o teu código pra ter 20% de desconto nas taxas? Qual é o meu código que tem aí, pô? Tem um código. É Farid, Farid. Farid, ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento. É isso aí. É, cara, Zappei faz pelas pessoas o impossível. E 12... Uma coisa, eu cravei os 2x0 pro Dan Strongest na KTO, tirei grana do sueco, só pra te avisar isso. É mesmo, né? É verdade. E eu crave... No Inter me dei mal. No Inter eu botei 1x0 o Inter, mas aí o Borré me ferrou, né? É, o Borré te borrou. Olha aqui, e eu cravei agora, eu tô chulhando aqui, 3x1, o Botafogo tá perdendo e eu cravei 3x1, cara. O Botafogo tá perdendo.